Olá pessoal, bora aqui que eu vou mostrar como que eu preparo um local mais espaçoso para colocar os meus pintinhos Olha, eu tirei os pintinhos da caixa onde eles estão aqui e o gato tá enérgico, tem que ficar de olho porque gato é traiçoeiro Então bora aqui, olha o que interessa, isso aqui é cinza misturado com cal e aqui a areia Já coloquei a cinza misturada com o cal e agora eu vou colocar a areia Eles vão evacuar aqui e vai areia cinza, o cal vai absorver a umidade das fezes para que não infeccione Para que não gere aquela bicharada, vocês já sabem, fungo, bactéria, parasita e companhia limitada O cal protege, o cal impede a continuidade da proliferação dos bichinhos, da familhinha lá, vocês sabem, né? Que trazem a doença para os pintinhos, então bora lá que eu vou pegar, tirar da boca do gato O gato tá aqui violentamente violento Vem cá, vem Eles estão meio assustados por causa do gato, mas bora aqui, vamos Com a mão só, vai pegar pela cabeça, outro pelo pé, outro pela mão É que bom que vocês entraram aqui nesse beco sem saída, porque assim já fica mais fácil eu pegar, já pego quatro de uma vez Vamos aqui novamente Pronto, estão aí, agora eu vou colocar a comida e a água E aqui tem espaço para eles suficiente, mesmo que eles molhem os pezinhos da água A areia, o cal e a cinza vão absorver a umidade e não vai ficar lama aqui dentro Vou colocar a água, mas primeiro eu coloco umas gotinhas de Vita Gold aqui na vasilha Aí bora A primeira água do dia, já com Vita Gold, eles estão com sede, eles vão tomar rapidinho Eu parecia que estava morrendo de fome, mas não estava morrendo de fome não, viu É que se deixar, eles comem diuturnamente Aqui a água, colocar mais separadinho e colocar isso aqui para eles não entrarem Já começaram a beber, depois os outros vêm Tchau, tchau gente, até o próximo vídeo e fui!